Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a FalloG e este é um novo tutorial onde vamos aprender a mexer em Layer Masks que é algo que ajudou-me imenso no meu método de trabalho e como eu ilustro porque é uma maneira de esconder os layers de certa forma quase como apagando-os mas só as partes que nós selecionamos. Eu vou explicar. Vamos ao Photoshop e vamos ver como é que é. Ou seja, aqui no Photoshop vamos começar um novo projeto. Vamos fazer 1000 pixels por 500. Ok. Vou meter em fullscreen. E agora vamos abrir, vamos criar dois layers. Vamos abrir um layer, um retângulo laranja. Vamos pintar de laranja. Vamos deselecionar. Ou comando D, não se esqueçam. Ctrl D no Windows. Um novo layer. E já agora um pequeno atalho para alternar entre as duas cores. Basta fazer em X e ele troca as duas cores. Fazem de novo G, o Paint Bucket. Pintam isto. D-Select, Ctrl D. E agora, o que é uma layer mask? Geralmente vocês quando querem esconder uma parte do layer ou querem apagá-la em cima, vocês veem aqui a borracha e apagam o que vocês querem. Só que isto é um modo destrutivo. Ou seja, depois de X passos, dependendo de quantos vocês têm pré-definidos no vosso Photoshop, vocês não podem voltar atrás. Teriam de pintar, ou se fosse uma fotografia, podem imaginar o problema que vocês têm. Por exemplo, se o cliente diz, epá, gostava imenso daquele canto, volta-me a meter aquele canto, por exemplo. Por alguma razão, whatever. A maneira fácil de utilizar isto é com layer masks. E como já disse, há várias maneiras de aceder às mesmas ferramentas ou à mesma opção. E para fazer as marcas, layer masks, já estou a engasgar. Aqui uma das maneiras de fazer é simples. Vocês chegam aqui em cima em layer, depois tem layer mask e tem duas opções disponíveis. Três, mas estas duas são as mais importantes para perceber como é que funcionam. Tem o hide all ou reveal all. E vamos meter o reveal all e vou explicar o que acontece. Como podem ver, agora surgiu uma nova imagem aqui ao lado do vosso layer. O que é isto? Isto é a máscara do vosso layer, onde vocês vão aplicar a parte que querem que esteja... Desculpem pelo barulho lá fora. A parte que querem que esteja revelada e a que esteja escondida. Como é que isto funciona? Este layer à parte, esta máscara à parte aliás, funciona de branco para preto. Ou seja, tudo o que é branco, porque nós fizemos layer, layer mask, reveal all, foi o que nós escolhemos. Tudo o que esteja branco vai ficar exposto, tudo o que esteja preto vai estar escondido. E tudo o que esteja no meio, em tons cinzentos, vai ficar mais ou menos transparente conforme a quantidade de preto ou de branco. Explicando isto, vamos aqui à brush, escolher preto. Ok? 100% para começar. E se eu começar a desenhar aqui, desculpem que eu tinha aqui ainda color dodge do último tutorial. Se eu começar a pintar aqui, é como se estivesse apagado, certo? Mas agora, se vocês repararem aqui, ficou com um pequeno, com a mancha que eu estive a pintar. Ou seja, esta mancha, é a mancha de preto que está a esconder este canto. Para, se quiserem voltar atrás, podem fazer CTRL Z ou então, para simplesmente ver como é que era o layer antes da máscara, fazem botão direito em cima desta máscara. Atenção que tem um, tem os cantos aqui escolhidos a dizer que estamos a mexer neste layer, nesta máscara e não no próprio layer. Fazem botão direito e fazem Disable Mask, ou seja, a máscara não está a fazer nada. E fica com um X gigantesco e voltam a ter o layer como estava. E quando fazem Enable Mask, veem como é que a máscara fica. É simples, vocês podem apagar e escolher aqui outras opções, mas geralmente uso só assim. Como usar isto de modo criativo? É simples, vocês depois podem com ou preto a várias opacidades, pintam isto e estão a ver. Ele vai escondendo. E isto aplica sempre aos layers que estão em baixo, revelando os layers que estão em baixo. Ou seja, se eu agarrar neste layer em baixo e movê-lo, vocês podem ver ali que o transparente está mesmo transparente. A parte que foi apagada com 50% de opacidade ou 20% seja o que for. Se eu pintar na layer mask noutras cores, vocês podem tentar escolher outras cores, ele não vai deixar. Ele vai deixar-me escolher apenas em tons de cinzento, porque a layer mask só funciona, como já disse, de branco para preto. Neste tom aqui. E por isso é que eu mostrei estes cantos. Para voltar a mexer no próprio layer, vocês têm de vir aqui e pintar o layer de novo, como vocês quiserem. Isto é algo muito útil, é algo que eu utilizo nas minhas ilustrações, porque quando eu estou a pintar, o que eu faço? Eu seleciono, depois venho à brush, escolho uma brush maior e mais... Depois simplesmente começo a fazer isto. Como podem ver agora estou a cinzento e o que ele está a fazer, ele está a revelar-me, porque o cinzento tem uma X quantidade de branco. Então vou fazer a preto, a 30%. O que eu costumo fazer é isto. Costumo apagar assim de forma muito leve, com 30% de opacidade e as vezes assim com o flow a 50%. E como podem ver há uma grande diferença. Podem criar este aspecto mais suave, a transição de um para o outro. E depois é claro, as máscaras podem ser passadas de um layer para o outro. Como podem ver, se eu esconder aqui este layer, a máscara foi aplicada aqui. A máscara vem sempre com este cadeado, e este cadeado é algo que ainda não expliquei, mas posso explicar no instante. Este cadeado significa que esta máscara está, esta corrente aliás, esta máscara está ligada com este layer. Ou seja, para onde quer que o layer vai, voltando a meter a máscara aqui em cima. Onde quer que o layer vai, a máscara vai e fica no seu lugar. Se eu tirar aqui esta corrente, eu selecionar o layer, o layer vai se mover conforme a máscara. A máscara fica estática, mas o layer mexe. Eu usei isto umas quantas vezes quando estava a fazer uma espécie de costume design e alterando o padrão dentro de uma t-shirt. Eu fiz a máscara à volta do t-shirt, porque a máscara pode ser feita também de outras maneiras, já explico. E depois simplesmente alterava o padrão, ou então vim aqui e alterava a máscara de sítio, como podem ver. É a mesma coisa. Outras maneiras de criar a máscara, e já agora voltar atrás, desculpem que eu divaguei um pouco. Esta corrente é simples, vocês selecionando dois layers, fazem shift para baixo e vão selecionando os layers, do primeiro ao último. Ou então fazem, selecionam e fazem control ou command e selecionam os layers que quiserem. E depois se fizerem aqui, como podem ver, antes não estava disponível, agora está. Se eu selecionar só um, não fica disponível. Selecionando dois, fazem aqui e os layers ficam linked, ou seja, não ficam correntados. E mexendo só num, se eu mexer só neste layer aqui, no de vermelho, o laranja vem atrás. E é claro, vice-versa, se eu mexer no laranja, o vermelho vem atrás. Como eu estava a dizer, várias maneiras de criar um layer, uma layer mask para apagá-los. Vêm aqui e apagam, ele vai perguntar se querem apagar. Ah, importante, quando vocês arrastam para o lixo o layer mask, ele vai perguntar se vocês querem aplicar a máscara permanentemente no layer ou se querem mesmo apagar a máscara. Se quiserem aplicá-la, fazem apply, se não, fazem delete e a máscara é apagada e fica aqui. Outras maneiras de criar um layer mask, simples, vocês com uma seleção feita, eu vou agora apanhar aqui a lasso tool. Se eu fizer a lasso tool, o polígono lasso, se eu fizer aqui um, uma coisa qualquer, vou fazer aqui um G, se eu colocar aqui um G, bem feio. Esta máscara aqui, se eu coloco aqui em baixo, se eu deixar aqui um bocado, ele vai surgir o nome, vai surgir add layer mask. Ou seja, o que vai fazer quando vocês clicam aqui com o layer selecionado e com uma seleção feita, vocês clicam e todo o layer é escondido exceto a parte que estava selecionada. Como podem ver, aqui ficou preto à volta porque não estava selecionado e o branco foi onde estava selecionado e ficou. Para depois voltar atrás, é simples, vocês, como eu já tinha dito, vêm à brush, selecionam aqui o preto a 100% ou como vocês quiserem. Por exemplo, se eu vou meter aqui a 34% e depois em preto, neste preto eu escondo, em branco eu revelo. Por isso, agora vou revelar, faço inverso e como podem ver, começo a pintar dentro da máscara, revelando o layer por baixo com diferentes opacidades. Como podem ver, como este aqui está a 28% de opacidade, como podem ver aqui, está desfocado ou mais ou menos intensidade no branco que eu estou a revelar. E estas são as duas maneiras de criar um layer mask. É algo que, como eu disse, é muito útil. Mais à frente eu vou colocá-lo em exemplos específicos, vocês vão ver. Eu estou a mostrar agora, semelhante, porque quando eu começar a mostrar exemplos específicos, para vocês não ficarem confusos. O que é isto? Ele nunca me falou sobre isto, por isso, assim, é uma introdução a esta ferramenta que é bastante útil. Em vez de vocês simplesmente apagarem o layer ou uma porção do layer, criem uma layer mask ou façam uma seleção primeira onde vocês querem. Façam lá em baixo add layer mask e escondem aquela parte, porque assim sempre podem voltar atrás ou podem revelar mais uma parte ou outra. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de, mais uma vez, clicar no botão subscrever na página do YouTube. Visitem o site www.grmworks.pt e também a página do Facebook, facebook.com.grmworks E sempre que tiverem dúvidas, não hesitem. Deixem a vossa dúvida, partilhem as vossas ideias, as vossas opiniões. Porque já me deviaram dizer que eu tenho a mania de dizer, eu penso muito rápido e falo mais rápido ainda, então às vezes é difícil um acompanhar o outro. Mas, mais uma vez, espero que tenham gostado e até à próxima. Música Música Música